A menina que pintou o rosto de Jesus A Kiane Kamarik, uma menina do estado de Linóis, Estados Unidos, começou a desenhar aos 4 anos de idade E segundo a Kiane, seus quadros são visões que ela teve no céu Um dia a Kiane, trancada em seu quarto, pediu em suas orações para ver a verdadeira face de Jesus Pois queria pintar um quadro em sua homenagem Dias depois, um homem bate em sua porta e se apresenta como um carpinteiro E disse que ele era o modelo que a Kiane havia pedido em suas orações Esse foi o quadro que a Kiane pintou em 2002 e deu o nome de Príncipe da Paz Anos mais tarde, em 2010, os cientistas recriaram o rosto de Jesus com base no Santo Sudário Peça que teria coberto Jesus após a crucificação E para espanto de muitos, o rosto é praticamente idêntico ao pintado por a Kiane Colton Bopo, o menino que esteve à beira da morte e inspirou o filme O Céu é de Verdade Confirmou ao ver pela primeira vez a imagem pintada por a Kiane Que o rosto de Jesus era o mesmo que ele teria visto durante sua visita ao paraíso Quai, seu app de visita